Olá pessoal, eu vou falar um pouco sobre algumas coisas que eu tenho tentado aprender sobre tipos em Elixir. Deixa eu me colocar aqui bem no cantinho, certo? Então, eu tuitei isso aqui no dia 11 de outubro. Isso aqui é literalmente uma parte da tela da palestra do José Valim na Elixir Conf 2023. Aqui, olha, essa palestra aqui. The Foundations of the Elixir Type System. Então, eu não entendi e várias pessoas me ajudaram, eu agradeci aqui no Twitter, mas eu acho que a confusão que eu fiz talvez ajude outras pessoas a entenderem. Então, veja, aqui o Valim colocou que existe um conjunto das funções de inteiro para inteiro, conjunto das funções de booleano para booleano, e que há uma interseção entre esses conjuntos de funções, e o tipo das funções que estão aqui na interseção é justamente integer to integer and boolean to boolean. Por que que eu achei estranho? Então, primeiro, explicar por que que eu achei estranho. Porque, para mim, as funções integer to integer seriam... Então, vamos pensar, integer é um tipo que contém todos os valores dos números inteiros, um, dois, três, e assim por diante. Então, as funções integer to integer são as funções que recebem o inteiro e retornam o inteiro. Elas só podem receber o inteiro e só podem retornar o inteiro. Essa era a minha interpretação. O problema é que eu estava errado. Porque, por exemplo, uma função... Vamos chamar essa função de id, que recebe... Esqueci nessa tipagem de LX, que está em desenvolvimento ainda. Não é nada conclusivo. Tem um nome para todos os valores, mas vamos dizer que fosse all. Então, a função id, ela recebe uma coisa que está... O que é que seria all? All vai conter, por exemplo, integer, que são todos os números inteiros. Vai conter, por exemplo, boolean. Todos os valores booleanos, que são apenas true ou false. Veja, isso aqui é... Porque algumas pessoas comentaram... Ah, tem linguagem de programação em que há uma interseção entre... Na verdade, não é nem uma interseção. É um... Então, você diz, por exemplo... True é um, false é zero. Então, isso aqui estaria contido dentro de integer. Não. Não é essa a interpretação que faz aquela figura lá funcionar. É isso. Você tem que dizer, olha... Integer é isso aqui. As funções de integer to integer vão levar um número inteiro para outro número inteiro. Não precisa ser o mesmo número. Podem ser números diferentes aqui. Então, isso aqui seria uma função de integer to integer. Mas a função id... Vamos mostrar como é que seria uma função id. Então, vamos dizer que eu tenho aqui all. E aqui também all. Vamos trabalhar inicialmente somente com os... Os números inteiros e com os valores booleanos. Então, vamos colocar aqui um, dois, três, true e false. Veja, a função id vai levar um para um, dois para dois, três para três, true para true, f para f. Então, essa seria a função id. Que vai de all em all. Vou botar um parênteses aqui. A pergunta é... Id pertence a integer to integer? Eu, sendo uma pessoa que não conheço teoria de tipos, nada, eu pensei... Não. Não. Porque id é de all to all. Não é de integer para integer. Mas a questão é que é. Que sim. Por quê? Por que id pertence a integer to integer? Porque, sempre que id recebe um número inteiro, ele retorna o número inteiro. Isso é o suficiente para ele pertencer a integer to integer. Sendo assim... Cadê a figura lá aqui? Sendo assim, isso aqui é perfeitamente razoável. Eu achei que eu estava entendendo errado o end aqui. E aí tem a questão do end sendo a interseção. Aí eu coloquei até uma outra figura aqui, que tem o a end b menor do que a or b. E aí é uma coisa que... Eu não estudo tipos, então não tenho o que me preocupar com isso. Mas me deixa confuso. Como assim? O end... Aí você coloca o menor para representar a end. Mas porque o end, na verdade, é interseção. Enfim, eu estava até achando que isso aqui estava também estranho. Mas aí entra outra questão, que é a questão das interfaces em TypeScript. Melhor nem entrar nisso aqui, que aí já vai entrar em outra confusão. Mas enfim, o fato é que dá para fazer a interseção de dois type, porque o type, ele não está... Por exemplo, aqui nesse caso, o type pessoa não está dizendo que toda pessoa tem somente o campo name. Não. Pessoa é quem tem pelo menos o campo name. Address é quem tem pelo menos o campo address. Então, pessoa com endereço é a interseção de pessoa e endereço. Então, tem que ter pelo menos o campo name e o campo address. Para mim, às vezes, fica meio contra-intuitivo. Mas está tudo certo aqui. Deixa eu ver se eu coloquei mais uma outra observação aqui. Eu acho que eu... É interessante. Eu achava que tinha um... Acho que eu fiz um coach desse aqui. Não havia o post-engagement coach. Exato. Aqui, ó. Eu até perguntei para o chat do GPT que o tipo de interseção não é realmente a interseção em termos de teoria. Na verdade, o problema não é o tipo de interseção. O problema são as funções, quer dizer, o tipo de função que permite que isso aqui seja correto. Ah, aqui é um exemplozinho que eu fiz aqui. Eu coloquei. Olha, suponha que eu tenha inteiros, 1 e 2, boolean, true e false. Uma função... Um exemplo de função de inteiro para inteiro seria i para i. F de 1 é 1. F de 2 é 1. Esse seria um exemplo. Mas essas aqui são todas as funções possíveis de inteiro para inteiro. 1 vai para 1, 2 vai para 1. 1 vai para 1, 2 vai para 2. 1 vai para 2, 2 vai para 1. 1 vai para 2, 2 vai para 2. Então, essas aqui são todas as funções possíveis de inteiro para inteiro. E aqui são todas as funções possíveis de boolean para boolean. E, obviamente, nesse caso, do jeito que eu estou definindo, a interseção é vazia. Já até coloquei um i aqui, mas é a interseção. Aqui, eu não sei se ele deixou aqui. Aqui foi o Pedro Castilho, uma das pessoas que me ajudou aqui, dizendo aqui, olha, sobre a função. Ele falou uma coisa aqui que depois eu vi que eu acho que não é 100% correta, mas a explicação está muito boa, que é relacionada ao tipo lá do... Mas eu não quero entrar nisso, no... O que é legal aqui nesse... Aqui o Valim perguntou para a plateia, olha, será que o tipo daquela função é assim, ou assim, ou assim? Ele chegou, olha, no final é esse último aqui, mas o mais legal é que ele chega aqui e diz, olha, o que é legal mesmo é que o jeito que a função é definida é bem prático. Ah, claro, isso aqui só acontece porque... Ah, aqui, esse é o tipo que dá para escrever. Isso acontece porque o LX permite que você tenha uma função. Essa função negate, ela tem duas cláusulas, nessa aqui ela recebe o inteiro, eu sei que é o inteiro, e retorna o inteiro, eu sei que isso aqui é o inteiro porque o operador menos, quando eu uso ele com inteiro, ele retorna o inteiro. Então eu sei que essa parte aqui recebe o inteiro e retorna o inteiro, e eu sei que essa aqui recebe um booleano e retorna um booleano. Qual é o tipo da função que junta esses dois? Aí é o que ele disse, o integer implica integer, and boolean implica boolean. Sim, mas para mim fica mais bonito escrevendo desse jeito aqui. Para mim fica mais claro, olha, o L é integer para integer, o boolean para boolean. O fato de ser uma interseção ou não ser uma interseção, no fim das contas, eu acho que não, isso que eu acho que é o mais legal disso, no fim das contas vai ser bem tranquilo explicar isso para o público em geral, para as pessoas desenvolvedoras. Eu acho que tipos adicionam uma complexidade a mais, eu acho que até o Valim já comentou sobre isso em algum momento, mas nesse caso aqui vai ficar tudo certo. aqui, olha, as pessoas que me ajudaram, o co-produto, que é o Pedro Castilho, o L-Typed Witch, que eu não sei quem é o nome, mas está aqui como o Prophet, o Eduardo Rafael e a professora Anette Pienusa, que está aqui, né? Ah, sim, ela fala justamente que a questão é que esse exemplo aqui é uma função overloaded, no sentido de que ela não é só de inteiro para inteiro, nem só de booleano para booleano. Às vezes, se ela recebe inteiro, ela retorna inteiro, se ela recebe booleano, ela retorna um booleano. É isso, não sei se ajudei ou atrapalhei. Uma outra dúvida que eu tive depois disso foi essa questão aqui. no sistema de tipos de LX, uma função como essa aqui, foo, que não recebe nenhum argumento e retorna um número inteiro, qual é o tipo dela? É esse aqui. Ele recebe none, quer dizer, nada, então seria o conjunto vazio, e retorna integer. Quer dizer, eu estou dizendo que é um conjunto vazio pensando no fato de que esses tipos de LX, que estão sendo desenvolvidos pelo Guilherme Duboc, Giuseppe Castanho e José Valin, são set theoretic types, mas não é exatamente teoria de tipos, de conjuntos, pelo que eu entendi. É um... São tipos... Quer dizer, não são conjuntos exatamente, mas são inspirados em conjuntos, então... Mas, enfim... Você pode... Como é que eu sei que eu estou certo? Porque... Quer dizer, que eu acho que eu estou certo. Porque o Guilherme Duboc fez uma... É Guilherme Duboc? Giuseppe Castanho e Guilherme... Guilherme... É, está certo aqui, ó. José Valin, Guilherme Duboc, esse jovem aqui, Giuseppe Castanho, professor já com bastante experiência em tipos, e eu acho que foi ele que criou esses set theoretic types, ele é o aluno doutorado que está levando esses set theoretic types para LX, e os três estão trabalhando juntos. Então, o Guilherme fez isso aqui, veja, o objetivo final é que em LX você vai escrever assim, sinal de dólar, sinal de cifrão, isso aqui, e a definição da sua função. Obviamente, você vai definir essa função dentro de um módulo, porque você sabe que em LX você só pode definir uma função dentro de um módulo. Mas, para checar aqui nesse checker, nesse verificador que o Guilherme Duboc escreveu, você tem que colocar, em vez de colocar aqui, dólar, você tem que colocar, deixa eu aumentar aqui, em vez de colocar dólar aqui, se eu colocar dólar e clicar em type check, ele diz erro de sintaxe. Mas, se eu colocar full, dois pontos, dois pontos, e pedir para checar, ele retorna, ok, olha, o tipo de full. Isso eu não entendi, porque ele colocava, o tipo de full é 9,9 íntegro, não entendi. Mas, como é só uma resposta, aí ia me preocupar demais, né? Ele fala que, olha, isso aqui é um protótipo, é uma prova de conceito, cujo objetivo é checar o tipo de apenas uns poucos exemplos. Não reflete ainda a forma final dos tipos em LX, e ele confia em uma linguagem, em uma outra linguagem, em terceira, que afeta a performance. E, para este protótipo apenas, a sintaxe para as anotações de tipos é o nome da função, dois pontos, dois pontos, tipo, acima das definições de funções. Deixa eu ver se tem aquele negate que a gente... Não tem o mesmo negate aqui. Não, são duas funções, tem uma negate e uma subtract. Ah, isso aqui ele está dizendo, olha, isso aqui é impreciso, quando eu coloco integer or boolean e integer or boolean. Mas, se eu coloco do jeito que ele falou lá, integer... Implica em integer, int, boolean, implica boolean. Fechou aqui, será que vai dar certo? Agora deu certo. E se eu colocar um war aqui? Ele disse, olha, ele dá um warning, né? Ele disse, olha, eu acho que o Valinho explicou isso na palestra lá. Com war, é a mesma coisa que nada. Com end, realmente dá certo. E eu acho que é isso por aqui. Quem quiser, eu vou deixar os links das... É, se eu deixar o link dos meus tweets, vocês acham... Todo o restante. Basta deixar o link deste tweet aqui. E deste tweet aqui, que foi o primeiro. Esse aqui, que foi um reply em cima dele. E esse aqui, mais recente, sobre os tipos de funções zero-áreas. O restante dos links, vocês encontram lá. É isso, pessoal. Espero que seja útil para vocês. Um grande abraço e até a próxima.